Eis-me aqui, provavelmente mais atrasado do que qualquer outro Jujutuber que você acompanha e fala sobre esse assunto, mas eu não poderia deixar de falar sobre, senão o cacachão ia me flodar de mensagem, ia acabar com a minha raça e falar não, mano, é pra você falar assim, no independente do hype você vai falar, entendeu? Que eu quero ouvir o que você tem a dizer. Então, cacachão, esse vídeo é pra você, meu querido. Um beijo, seu lindo. E aí, quem que você tá? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Olha a diferença da voz do cara, né, velho? A última vez que você ouviu minha voz aqui no nosso vídeo de... Até esqueci o vídeo. De Jojo Lentz, eu tava muito cansado, não tava muito bem no dia, tá ligado? Mas, mano, é isso aí, é bola pra frente, entendeu? Ainda não tô muito bem, não, mas vamos que vamos que é assim, a vida não pode parar, não é mesmo? E justamente pela vida não poder parar, Bandai percebeu que Jujutuber também não pode parar, então vamos lançar mais personagem, vai ter Season Pass 2, cara. Vai ter Season Pass 2 em Jojo All Star Battle A, porque a Bandai gosta de tirar dinheiro dos brasileiros, né? Ela sabe que nós é bobo, que nós vamos comprar. Então, lançou mais um. E se você tá nesse vídeo, você provavelmente quer saber o que que vai vir, né? Eu sei. Se você entrou aqui, provavelmente você já sabe. Leone Abacchio foi confirmado pela primeira vez na história de Jojo Bizarro Adventure, e teremos Leone Abacchio como personagem jogável, cara. Vai poder dar soco nos outros usando o Abacchio e o stand rabudo dele. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir você pra deixar seu like aqui embaixo, porque assim você ajuda demais a divulgar o vídeo aqui no YouTube. E também a compartilhar o vídeo pra aquele teu amigo que é fanático por Jojo e tem esse joguinho aí, cara. Pra ele já ficar por dentro do que que a gente tá achando que vai chegar aí nesse Season Pass Parte 2. Agora vem comigo e sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Pois é, já revelei na introdução. Leone Abacchio confirmadíssimo no Jojo All Star Battle War. Bruno Charati, o que que isso quer dizer? Rapaziada, isso quer dizer uma revolução. Uma verdadeira revolução nos jogos de Jojo. Porque de todos os jogos de Jojo, o Abacchio só participou sendo personagem jogável de dois deles, que é o jogo exclusivo da Parte 5 pra Play 2 e o Diamond Records, que era um jogo mobile. No Eyes of Heaven e no All Star Battle, ele até tava, mas não como personagem jogável. Mas isso vai acabar agora, meus amigos, pois ele está chegando em Jojo All Star Battle War. E eu tô muito ansioso pra ver, cara. Sinceramente, eu não comprei nenhum dos outros personagens de DLC, mas sinceramente o Abacchio acho que vale o meu dinheiro, cara. Acho que eu vou ficar sem comer uns três dias pra juntar uma grana pra comprar o Abacchio, cara. Eu acho que o Abacchio vale a pena. Porque é o que eu tô falando pra vocês, cara. É uma coisa completamente nova. E a Bandai é safada, ela sabe disso. Eles lançaram esse personagem justamente porque eles estão querendo dinheiro. E por quê? Eu nem preciso dizer isso pra vocês, né? Mas uma hora ou outra eu ia tangenciar nesse assunto. O jogo de Jojo tá morrendo, cara. O online daquele jogo tá morrendo. Ele já nasceu fadado. A morte, essa é a verdade. Já nasceu com data de validade. E a data de validade estava bem próxima. Porque desde os primeiros vídeos aqui no canal onde a gente abordou esse tema, né? Sobre o novo jogo de Jojo, a gente sempre falou isso. Sempre bateu nessa tecla. O online, a cada vídeo que eu lançava aqui, tava cada vez mais escasso de pessoas. E cada vez mais nego maldito que dava rage kit. Ou então nego maldito que você não conseguiu jogar. Ou então qualquer coisa assim. E tava demorando cerca de 5, 10 minutos pra achar a partida. E, cara, isso aí, sinceramente, é de servidor online de jogo... Pô, velho, eu arrisco dizer aqui pra você, cara. Que se tu entrar no seu 360 aí agora no COD Black Ops. Não vai demorar pra você achar nego pra jogar contigo, tá ligado? Então olha que bizarro. Um jogo de 2022 que online não conseguiu ficar cheio de pessoas nem sequer por um ano. Mas eu acredito que isso também tem muito a ver com o estilo de jogo que Jojo é. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo o que você quer que eu fale sobre isso, beleza? Bruno Charatti, o que é que vai vir nesse Season Pass 2 aí? Que você tanto falou aí na introdução. E até agora só babou as bolas do Abaco. Cara, não tem como, né? Tem que babar a bola do Abaco mesmo. Parabéns, Abaco. Todos nós aqui da equipe do Bruxaratti estamos muito felizes por você ter chegado ao jogo. Meus parabéns. Além do Leon e Abaco, também vai vir novos dois personagens que não falaram ainda quem são. E nós vamos teorizar aqui nesse vídeo quem pode ser. Sendo um personagem aí da parte 4 de Jojo, Diamonds Unbreakable. E outro da parte 8, cara. O Jojo, olha. Ah, cara. E a galera, os fãs do Toru já tá loucura. O Toru vai vir pro jogo. Ah, meu Deus. Finalmente eu vou ver o Toru. Meu pai amado. Tadinho deles. Quando eles verem Joshu e Gashikata chegando. E eu, é. Eu já comecei pela parte 8. Eu vou começar porque eu acho que é a mais fácil. Mesmo se eu errar aqui a previsão. Vai ser a mais fácil porque não tem muita hipótese, cara. É na parte 8. Eu tenho 99,99% de certeza que quem vai chegar vai ser o Joshu Higashikata. O personagem que já tinha lá em Eyes of Heaven. E que com certeza eles vão colocar nesse jogo. Porque eles já fizeram isso com Speedwagon. Com Strohen. Com Diego Brando que para o tempo. Eles fizeram isso com uma caracada de cara que tava lá naquele jogo. E passaram pra cá. Triste. Enfim. Eu acredito sim que vai ser o Joshu Higashikata. Mas Bruxarate, você desconsidera a chance de vir o Toru? Não. Eu não desconsidero. Pelo simples fato de que. Cara. O Abakio também. O stand dele não é focado pra combate. Mas ele vai chegar no jogo. E uma das coisas que a galera sempre fala. Pra defender a hipótese do Toru não chegar. É o fato de que o stand dele não é focado pra combate. Eu acredito que isso não é um problema. E eu também sempre bati nessa tecla aqui nos vídeos do canal. Onde a gente falava sobre George All-Star Battle War. E previa os personagens que iriam chegar. Mas eu sempre acreditei que nunca seria um problema. Não, que engraçado. Eu sempre acreditei que nunca. Eu sempre acreditei que nunca seria um problema pra Bandai colocar o Toru no jogo. Por conta dele não ser um stand focado em combate ou qualquer coisa assim. Isso daí eles conseguem facilmente consertar. Inclusive, eu acredito que. Se o Toru não vier pro jogo. É pelo fato de que não tem muito tempo que a parte 8 chegou ao fim. E o Toru é o vilão principal. Então, Bruxarachi, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, que. Acredito eu. Que se eles forem colocar alguém que não seja o Joshu. Vai ser alguém que a gente acompanha desde o começo lá da parte 8. Por exemplo. A Yasuo. Que também não tem um stand focado em combate. Mas que poderia estar no jogo. O Jobim Higashikata. Que também seria um personagem completamente novo. E que a galera também gostaria de ver lá no jogo. Então, eu acredito que entre colocar o Toru e o Jobim. Eles colocariam o Jobim por conta dessa questão que eu falei pra vocês. Do pouco tempo que tem que a parte acabou. E acredito com todas as minhas forças. Que na real, velho. Quem vai vir é o Joshu. E é isso aí. Doa quem doer. Vai doer muito em mim, inclusive. Aquele verme que tá no jogo. Mas acredito eu que vai ser ele, cara. Que vai ser colocado lá. Agora, uma coisa que também eu acredito que vai acontecer é. Se depois desse Season Pass 2. O jogo continuar vivo, né. Se eles conseguirem milagrosamente reviver esse jogo. E a galera voltar pra ele. Eu acho que eles podem lançar um Season Pass 3. E aí, colocar mais personagens da parte 8. Que é a parte que tem menos personagens. A gente tem literalmente só o Josuke, né, cara. Só o Gap. Então, acredito que eles podem fazer isso sim. Mas agora, indo pra parte que eu particularmente não tenho ideia do que pode ser. Chegamos nele, cara. No possível personagem da parte 4. E eu acho que o único que sobra da parte 4, né. Eles já colocaram até o irmão do Okuyasu. O Keishu Nijimura. Eu acho que o único da parte 4 que pode vir agora. Sem sombra de dúvidas. Assim, o primeiro que vem na minha mente. É aquele mano lá do Hayaway Go-Go lá. Hayaway Go-Star. Eu não sei o nome do stand. O stand que suga nutrientes dos outros. Acredito eu que pode ser aquele cara. Eu tenho quase certeza que é aquele cara, velho. Porque eu não consigo pensar em quem poderia ser. Talvez a Cinderela. Aí, cairia naquilo que eu falei pra vocês, né. Stand zero focado em combate. Só Deus sabe como é que ia ser. Mas, enfim. Tudo é possível, né, mano. Sei lá o que a Bandai pensou. Mas, para a parte 4, eu acredito firmemente que quem vai vir vai ser esse novo personagem. Que também nunca esteve em outro jogo de Jojo. Que é o... Eu esqueço o nome dele. É... Yu-yu. Yu-ya. Fugiama. Sei lá. É o mano lá que sugava nutrientes dos outros. Acredito que vai ser esse cara, mano. Se vier outro cara, vai ser muito da hora. Mas eu não consigo pensar em alguém pra vir sem ser ele. Os outros personagens todos já... Que tem um stand focado em combate já estão lá na parte 4. A menos que, como eu falei, né. Eles colocassem a Cinderela. Mas eu acho isso bem improvável. Mas, enfim, gang. Esse foi o vídeo. Essas são as minhas hipóteses. As minhas previsões. Entre muitas aspas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse estilo de vídeo. Deu falando do jogo de Jojo. Comenta aqui embaixo, cara. Pra eu trazer mais vídeos sobre. Quem sabe trazer esse vídeo aí. Explicando o maior motivo. Pelo qual o online caiu por terra logo no comecinho do jogo. E se você gostou desse vídeo. Considere deixar seu like aqui embaixo. Vê os outros vídeos do canal caso você não seja inscrito. E se você também curtiu o conteúdo que eu produzo. Se inscrever aqui pra ajudar e me motivar demais com o meu trabalho. E a gente se vê num próximo vídeo, gang. Pode ser que agora os vídeos aqui no canal fiquem um pouco escassos por conta da minha faculdade. Ela voltou, gang. Ela voltou. Ela sempre volta. Mas, se isso acontecer, não se preocupe. Eu vou me esforçar demais pra vocês não ficarem muito tempo sem vídeo. E, pô, tem 300 e tantos vídeos aqui no canal. Eu posso se divertir à vontade aí. Vendo todos os vídeos aqui do canal que você quiser ver. Inclusive, aqui na tela final, ó. Vai ter um icebergzinho aí pra você. Que é um vídeo longo. Um vídeo que vai te prender. Que eu sei que você vai gostar. Mas, se você não gostar disso, não se preocupa. Vou deixar também um videozinho aqui do ladinho. Aqui, ó. Na esquerdinha sua. Onde eu vou falar sobre quem teria que vencer aquela luta. Eu sei que muitos sempre pensam isso. Mas, quem deveria ter vencido? Jotaro ou Puti? Então, é isso, gang. Se divirta aí. E a gente se vê em um próximo vídeo. Arrivederci. E, antes de fechar esse vídeo. Como prometido. Vou dar os salves da galera que acertou a pergunta que eu fiz lá na aba comunidade. Então, se você quiser receber um salve aqui no final do vídeo. Basta você responder as perguntas que eu vou dar lá na aba comunidade. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiramente, um salve pro Pensando em Algo. Um salve pro Jorge Vitor Vê. Um salve pro Felipe Correia. Um salve pro Carlos Eduardo. Um salve pro Cudiomet. E também um salve pro Catiorrinho. Eu não sei se eu fico triste ou feliz por vocês. Mas, vocês acertaram. Um salve pro Catiorrinho.